Fala galera do canal, beleza? Só de boa? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço a você que se inscreva Deixe seu like, ative todas as notificações, o sininho aí do lado Para que você não perca nada, comente aí abaixo sua opinião, beleza? E hoje vamos falar aí de um assunto não tão bom assim, né? Que foi o acidente do meu amigo aí com a Lande, né? A nossa Lande aí que era do canal, que agora é do ED News Que teve uns pontos aí que eu tenho que relatar para vocês O primeiro sobre o melhor protetor de carenagem que tem Que eu já tinha falado com vocês e vocês não botam a fé E eu vou colocar as contas aí do acidente Vocês vão poder ver o motivo por que esse protetor é tão bom, tá? Porque eu fiz ele sob medida, ele era mais afastado Eu pedi para fazer mais afastado justamente para a proteção, beleza? Mas, galera, antes eu vou falar com a ação Com a porcaria do governo daqui de Minas, da prefeitura Quem é que seja que comanda aí, né? Os órgãos aí, tipo a polícia, o SAMU, essas coisas Porque, velho, é ridículo É ridículo um acidente que teve duas vítimas E não poder ir uma viatura lá O SAMU, um lixo Ligava, falava que estava tudo ocupado Beleza, estava tendo aí a questão do Covid e tal Mas, independente, eles tinham que arrumar alguma ambulância Para ir lá atender Porque, assim, galera É lamentável, velho Como eu estava falando com vocês Um acidente que teve duas vítimas, né? Porque o cara do Fusca também Acabou se ferindo O Edenilson também E não poder ir uma ambulância lá, velho Eles tinham que arrumar, sim, uma ambulância para ir lá Entendeu? Mesmo que está passando por pandemia e tal Mas, se está passando por uma dificuldade Ao ponto de você não ter uma ambulância Para que liberou, então, as pessoas para ir para a rua de novo? Entendeu? Agora, o pior de tudo É a polícia, velho Porque se você liga Eles falaram que ia mandar uma viatura, né? Porque o próprio SAMU mandou a gente ligar Para a polícia Para eles ir lá verificar lá E, às vezes, levar para o médico E também fazer ocorrência, né? Que eles não foram lá fazer isso Toda vez que você ligava Eles falavam que não tinha viatura disponível Porém, a gente estava duas quadras acima De uma delegacia da polícia militar E eles estavam o tempo inteiro passeando Como assim que você sabe que estavam passeando? Porque eles não estavam em operação Eles não estavam com o sereiro ligado nem nada Toda hora subiam de boa lá Tanto de moto quanto de carro Toda hora passeando Para lá e para cá Andando tranquilo Chegando, saindo Fazendo nada Agora, se acontece uma operação policial Que algum policial acaba ferido Aí, fi, é helicóptero É jato Aí aparece todas as viaturas De uma vez num lugar só Aqui é sempre assim Se aconteceu alguma coisa com o policial Daí parece só uma abelha no mel Agora, uma pessoa Um cidadão Que paga os impostos E tem que sempre estar sendo escravo Do governo aí Não tem Foi ridículo Cheguei lá O menino ficou uma hora e meia lá E depois que a gente foi ver Ele foi para a UPA Ainda foi Demorou mais cinco horas para ser atendido E aí, quando foi ver Ele não estava aguentando mais De tanta dor Ele acabou quebrando a clavícula E o outro lá Do Fusco Cortou a cara toda Agora eu vou explicar para vocês Por que é tão importante O protetor de carenagem Principalmente esse Que eu coloquei Porque o acidente foi o seguinte O cara do Fusca Ele avançou o par Ele simplesmente passou direto Quando o Denilson olhou para o lado esquerdo Porque primeiro Você tem que sempre olhar para o lado esquerdo A preferência sua Mas você olha Ele olhou para o lado esquerdo E não viu ninguém Já para o lado esquerdo Que vem o veículo do seu lado É o lado que você olha primeiro Quando ele foi olhar para o lado direito O cara já estava em cima dele Porque ele veio chutado Com o Fusca no cruzamento Aí foi o tempo dele Conseguir desviar a moto um pouco Mas mesmo assim Ele não bateu de frente Como vocês vão ver A moto não quebrou a frente Ele bateu de lado Só que isso foi o suficiente Para afundar a batalha do Fusca todo Como vocês vão ver aí Nas fotos E cortar a cara do cara todo E ele O protetor de carenagem Foi pontual nessa parte Ele que destruiu o Fusca inteiro Amassou Amassou Mas ele amassou o Fusca inteiro Tanto que o Fusca também Teve que ser levado no reboque Porque amassou Porque cortou a lataria Chegou a pegar no pneu Só que se não tivesse esse protetor de carenagem Era certeza que ia esmagar a perna do Denis Entendeu? Ele teve uma lesão no braço Quebrou uma clavícula Cortou Teve um corte na barriga E no tornozelo E ainda enxou o joelho Mas como ele foi de lado Ele bateria direto na lataria do Fusca Aí com certeza ia dar muito ruim Era perigoso eu quebrar até o feno Se não tivesse Esse protetor de carenagem Então por isso que eu já falei com vocês O protetor de carenagem É um item Fundamental Principalmente para uma moto alta Não nesses casos Qualquer moto seria útil Porque é batida Mas No meu caso Igual quando eu quebrei minha perna Com a alanda E mesmo Eu não estava com o protetor de carenagem Depois disso eu caí duas vezes com ela Que não deu nada Então galera Se vocês não sabem De qual protetor de carenagem Eu estou falando Eu vou deixar o link aí abaixo O link está na descrição Do vídeo que eu coloquei ele E tem vários vídeos aí no canal Mostrando sobre ele E também Vou deixar o contato aí Do meu primo Que pega lá com o menino Beleza? Ele é um protetor de carenagem Que você vai pagar Mais barato Do que um da Chapan Do que um da Scam Mas você pode ter certeza Que ele é mais reforçado Só galera O que mais me deixa chateado É porque o cara Mesmo do Fusca Ele veio com o tempo Porque eu estou rodando Um tempo de moto O Fusca estava parado Não sei o que Desacostumo Desacostumei andar de carro E eu tipo Virar para ele Amigo Mas aqui A legislação é a mesma Qual a diferença? Para e é para todo mundo Tanto no carro Quanto na moto Você vai passar direto com a moto Você vai morrer Entendeu? Então tipo assim Uma situação complicada Eu fiz um outro vídeo Também Sobre os nove erros Que todo motociclista Comete Tá? E eu falei sobre isso Também Entendeu? Sobre o cruzamento Independente se a preferência For sua Você tem que reduzir E se você Ver que o cara Tá vindo Você buzina Se você ver Que ele não teve Nenhuma reação Melhor que você freie Até cair Porque Numa batida dessa Pode dar muito ruim Igual eu até falei Com o cara do Fusca Se vocês verem Eu não tirei foto dele Porque também O cara Já estava lá Chateado Lá e tal E aí Você paga demais O cara estava Perdendo muito sangue O corte na cara dele Foi muito fundo Como a landa é pesada Se o Daniel Tivesse chutado Provavelmente Que tinha dado ruim Para esse cara também O Daniel Se ia voar Talvez tinha Poder sido coisa Muito pior E com esse cara também Então tipo assim Tem que ter atenção Porque às vezes Você acha que você está no carro Aí você vê Que o motoqueiro vem E você pensa assim Ah vou aí Ele que se vir Só que você pode se ferrar Já houve vários casos Que o cara dentro do carro Morreu e o motoqueiro não Vai de batida Bate na sua porta A moto entra para lá dentro O motoqueiro voa E você se ferra Lá dentro das latarinas Ainda mais com o carro velho Então vale ter atenção Respeitar a legislação Aí Porque é brincadeira Depois disso De lá para cá Eu já tive dois problemas Com isso Mas nas duas vezes Eu buzinei E o cara segurou Entendeu Então tem Você não pode confiar Achar o cara Te viu Mesmo assim Dá uma buzinada Para confirmar Porque ele pode Às vezes Não ver Ou simplesmente Que ele passa chutado Tem que ter atenção Veja o vídeo aí Que eu fiz Sobre os nove erros Tem outras dicas lá Sobre terçamento No curva Umas dicas bacanas Para evitar Não tem como Todos nós Que andamos de moto Estamos sujeitos A sofrer um acidente grave Mas Quanto mais Você se precaver A chance será menor De você acabar Tendo um problema Entendeu Então Não esquece De deixar o like No vídeo Beleza Em breve A moto vai ser consertada Depois eu posto O vídeo dela aí Ela teve Tipo assim Apesar do impacto Da batida Teve mais problemas No Fusca Se você for levar Em consideração Do que da moto Por causa do protetor De carenagem Fusca estragou A lateral toda Perdeu a porta Quebrou o retrovisor A moto ela quebrou O retrovisor Como vai dar Para ver nas fotos Retrovisor Manete O que mais Que quebrou nela O mais grave É que ela estava vazando Mas eu conferi E não é no motor Ela estava vazando O óleo Na mangueira Do radiador A mangueirinha Que passa em cima Deu um BO Não sei por que Vai ter que desmontar Para ver E deu uns raladinhos Nas carenagens O pior mesmo É essa questão Do radiador A frente Saiu um pouco Do lugar Mas não empenou A mesa Só deslocou Um pouco as canelas Tem como voltar 100% E é isso aí Galera Então vamos ter atenção Se você anda de moto E tem um carro Também tenha atenção Quando você anda de carro Lembre que você também É motoqueiro E se você não é Pense que esse cara É um pai de família Beleza? Então toma cuidado aí Tamo junto Tchau 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 Tchau